Cuidado parça, você não vai querer me irritar Tá bom, vamos mesmo não Caramba, que ar engraçado Salve, salve galera, aqui é o Ozzy, bem-vindos a mais um vídeo do Slend Saber Galera, hoje a gente vai ver qual que é daquela... Cadê? Daquela planta carnívora Vamos ver o que que acontece com ela Ó, passagem da era do gelo Vamos ver, vamos ver, vamos ver O que que será que ela faz, hein galera Dá pra ir lá? Eu acho que não dá pra ir lá não Vou jogar uma bola nela Oi, cuidado, eu mastigo Cuidado parça, você não vai querer me irritar Tá bom, vamos mesmo não Caramba, que ar engraçado, né? Tá bom, vamos lá Vamos limpando aqui, eu quero ver o que que essa bicha aí faz, velho Ó, deixa eu colocar aqui já o... Os... 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 os robozinhos Como que colocam mesmo? Tá colocando o B, né? Deixa eu colocar aqui logo Que aí eu vou... Os clubes já estão instalando e construindo Ah, isso aqui, ó Que aí eu já vou reciclando já Aí galera, pronto Já temos tudo que a gente precisava Vou jogar daqui mesmo Aí Ó, agora é só comprar os ovinhos Azul, amarelinho Azul, amarelinho Três... Três amarelo E aí eu quero ver que bicho que vai vir aqui, hein? Qual será, galera? Ah, deixa eu deixar essas latas aqui Vou pegar esse aqui Pimba Pimba Aqui acerta Ahá Pimba E... o último Pimba Agora é só um lugar Será o bicho que vai vir, galera? Acho que é o bicho voador, hein, cara? Pelo visto A gente tá num lugar bem estranho Pra vir algum bicho andando E... Já era Prontando tudo Vou deitar e pegar água aqui, ó Opa Quem que é? Eita Que da hora Milodonte Que da hora, velho Nossa Ele é mais louco, hein, mano Nossa Que da hora, velho Tem outro Ai, caramba Tem outro bicho chegando lá, mano Milodonte, cara Nossa Que show, velho Olha que legal Olha o Diego O famoso Diego Não, o Diego a gente sabe, né, galera? Eita Mamute Mamute Que lindo, velho Caraca Que da hora, velho Caramba Olha isso Olha isso Uma árvore de carne, cara Que delícia Eita Piga Olha que da hora As árvores, velho Ó, mamutão Parece um leão, velho Aí, agora sim, ó Ó Como Como, 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 como Como Seus Lindos Pra vocês Come mais Come muito mais Que delícia Olha aí Já tem carne aqui, já Já vai cair, já Ah Demora pra cair, velho Não joguei a cabeça do bicho Caiu já em alguma? Não, não caiu nenhuma Deixa eu pegar essa aqui Já na cara deles Eles comem Olha lá Já vai dar uma aqui, hein Quero rápido Quero rápido Ó, o dente de sabre Olha o dente de sabre, malucão Olha o dente de sabre, galera Vixe, mano Aí sim Olha que louco, velho Ah, que bonitão, velho Da hora, da hora demais, galera Que show, velho Dente de sabre Dente de sabre é maneiro, hein Eu te chamo ele de dente de sabre, galera Cara do bicho, velho Oi Ele gostou porque eu dei de comida pra ele Eu que dei de comida pra ele Tá ligado? Ele podia comer Mas eu fui lá e dei na boquinha, mano Dente de sabre come na boca Até hoje o esteve gosta de mim Olha o esteve Tá cheio de carinho Porque eu dei de comer pra ele Oxe Caiu do nada, velho Eita Empurrando o bicho Cai, estegão Criou um botão de fazer carinho Os caras nunca colocam um botão de fazer carinho, né, velho Eita Os caras nunca põem um botão de fazer carinho, velho Não sei por que os caras não fazem isso Olha o meu tigrão esperando Oh, meu Deus Uma delícia Oh, meu delicinha Uma delicinha Oh, meu amor Pichão, fi Eita Pelície Quando o mamute ficar grande Eu acho que a gente vai poder montar nele Sei que era no No dente de sabre Sagre No dente de sabre Não é, não É no mamute que a gente vai poder montar Vamos ensinar o outro aí também E a gente vai poder fazer a cela Quer ver? Olha lá Oh, ficou gordão Olha lá Que lindo, velho Caraca Que lindo, velho Dente de sabre Ele quebra sozinho Ele quebra sozinho Obrigado O mamute é poderoso Olha isso Olha que lindo o mamute, cara Nossa Que bonito, velho Olha, dormindo Que bonito o mamute O mamutão Da hora Bom, aqui Acordou, acordou, acordou Eu não vi você acordado Oh, oh, oh É o Manny Manny É o Manny Da hora Vamos lá Ele quebrou aqui A gente vai pegar aqui E vamos ver finalmente O que que é essa Essa bicha aí, velho Olha que bicho mó e maluco, velho Olá, meu nome é Meu nome é Vênus Minha filosofia é Se você não pagar Eu levo Se a pessoa tem dívida E não paga Eu levo as coisas dela Até que me pague o dinheiro que deve Vixe Ah, pilha, velho Nossa, vamos ter que pegar pilha Olha isso Caraca, mano Que engraçado Essa Essa coisa Tá, o que que eu tenho que fazer aqui Vamos conversar com ela Adoro machucar moedas Lança na minha boca Tá bom Vamos lá Vai faltar 12 Deixa eu pegar mais lá Caraca Por que que eu não trouxe logo, né Oh Tá aqui já Da onde foi isso aí Sei lá, velho Da onde que tinha essas 12 moedas Essas 14 moedas ali Bom Ó Aê, moleque Já pego aqui já Já vou surtar o outro lado lá Pego esse aqui também Aê, venas Foi um prazer fazer negócio contigo, irmão Ó, só de brinques Toma mais um aí, ó Quer não? Quer não? Tá bom Vou deixar você aí com as primas Ah, caramba Muito da hora esse bicho, velho Olha a cara disso Muito louco, mano Olha pra mim Olha pra mim Muito da hora Tá, a gente precisa da chave A gente vai lá no No robôzão Abrir lá, mano Que era do gelo, cara Que louco, cara Esse jogo é muito da hora, hein, galera É de graça, cara Nossa, nunca vi um jogo tão legal assim De graça, hein, mano Quer dizer Já vi alguns já, né, mano Mas é raro, né Deixa eu jogar esse aqui lá pra lá Conseguiu? Foi Vou deixar com eles lá Porque lá eles se viram Pronto Vamos voltar aqui Colocar a bateria Traga a bateria Tô levando, meu Você é abalado Você é apressado Cara maluco, velho Volte para o Newton Tô aqui Já, tô aqui É o taxador aí Pimba Vou jogar daqui de longe Não joguei na cabeça dele Pronto Aí Tá bom agora? Ah O clube tá em posto vencido Tá bom 40 Vamos jogar 40 moedas ali dentro Ele quer 40 moedas dessa aqui, galera Bora lá Nossa senhora Yes Abre aí, mano Vixe, que lugar é esse, velho Será que tem dragão aqui, mano? Ó, tem um bicho lá atrás Já que eu tô vendo Já Já tô vendo Tem um bicho lá atrás, ó Parece um Carnotauro Ih, chegamos finalmente na área nova Parece o Carnotauro daquele filme da Disney, né? Não parece que a gente tá naquele filme da Disney, nesse cenário? Ali atrás parece um Carnotauro Caraca, velho Ah, não consigo Tá, deixa eu só dar uma olhada aqui Beleza, tem as pontes aí Que vai lá Pra outra área Que tem um bagulho, ó Parece que podemos criar uma ponte Não vejo o Criador de Impostos Deve estar do outro lado Criador de Impostos é Pra conseguir a ponte Tem que limpar essa área E depois é criar a ponte E ir lá pro outro lado Pegar as outras coisas, velho Nossa, essa área Essa área aqui vai Vai ser trabalhosa, galera Mas isso vai ficar pro próximo vídeo Certo? Deixa eu tentar pegar só esse treco aqui Certo? Isso vai ficar pro próximo vídeo, galera Que tem muito trabalho aqui pra gente Aqui, ó Próximo vídeo A gente vai 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 limpar essa área aqui E eu quero ver Deixa aí no comentário Qual é o próximo dinossauro Que vocês acham que vai aparecer, hein, galera Ó Apareceu uns bichos da Era do Gelo Aí, hein, mano Dentro de Sábado E uma multi, mano Qual será o próximo bicho, cara Eu acho que vai aparecer Carnotauro, velho Mas, ó Posta aí qual bicho Que vocês acham que vai aparecer Que ainda não apareceu Certo? Então também Deixa o seu like, galera Se inscreve no canal aí Pra continuar curtindo Essa série, certo? E outros vídeos Parecidos com esse virão Tô esperando sair alguns lançamentos Em breve Novidades no canal Deixa aquele like Já se inscreve também Ative as notificações Pra você não perder nenhum vídeo Eu vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu